Estamos aqui direto do centro de Serrota, tempo mudado, hoje o sereinho desde cedo e agora a gente pode acompanhar aqui as nuvens escuras, a chuva está caindo aí pelo lado do sul de Tucundupa, aquele lado das cruas do Angeco, desse lado também, tempo meio abafado, podemos ver aqui também mais desse lado bem nublado, acompanhamos aqui as imagens do centro de Serrota nesse momento, todos os lados está com o céu nublado, previsão de chuva e nesse momento aqui caindo aquela garoa, aquele sereno, aqui na região de Serrota, em todas as localidades aqui vizinhas. Comemos aqui nesse momento, imagens do notícia de Serrota, para você que está acompanhando, hoje, 22 de dezembro de 2017, tempinho, com aquela garoa, aquele sereninho, deixar você aí sertanejo, filho do sertanejo, com aquele desejo de fazer a plantação do seu roçado. Estamos vendo aqui nesse lado, agora aquela chuva que está caindo já ali, chuva já caindo aqui do lado das cruas do Angeco. Fazemos o giro aqui, tempo totalmente fechado aqui, para o lado do córrego verde, acompanhar mais aqui, vamos seguindo, com as imagens, aqui no lado do Panacuí, córrego, também o córrego de baixo, córrego de cima, Buri, vamos ver aqui, também tempo totalmente fechado nesse momento, nublado, previsão de chuva em todas as localidades aqui da região de Serrota. Com certeza, para você que está acompanhando, motivo de alegria, gente, levando essa imagem direto do notícia de Serrota para você, tempo totalmente fechado, com certeza chuva cai daqui a pouco em Serrota, daqui a uns 10 minutos, com certeza aqui a Serrota vai estar tomando aquele banho de água, água da chuva, que vai com certeza aí, alegrar o coração de muitos que já estão aí na expectativa, vislumbrando aí um bom inverno, no ano de 2018. Imagens diretamente do centro de Serrota, para você serrotense que acompanha a gente, ou você que não é serrotense, mas conhece a nossa terra, aqui direto, notícia de Serrota para você. O que é a água? Amém.